Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o bolo de hoje, delicioso e tradicional também, bolo prestígio com docinhos, quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E vamos iniciar o nosso recheio, aqui na panela vamos utilizar duas latas ou duas caixinhas de leite condensado, vamos utilizar também para nossa receita creme de leite, aqui eu tenho uma caixinha, no início aqui eu vou colocar a metade, 100 gramas de creme de leite, tá? 100 gramas de creme de leite, aqui vamos utilizar também 100 ml de leite de coco e aqui eu tenho 150 gramas de coco flocos, você pode estar utilizando o coco de sua preferência. E agora aqui a gente vai mexer muito bem antes de ligar o nosso fogão, vamos mexendo, misturando todos os ingredientes aqui. Pessoal, aqui essa parte eu vou até o ponto que desgrude do fundo da panela, por quê? Porque a gente vai tirar docinhos aqui para montar o nosso bolo também, então é recheio e docinho ao mesmo tempo. Então aqui eu vou tirar aqui com a colher, três colheres dessa que são uma colher grandona, tá? Vocês vão ver aí, rende uma boa quantia de docinhos para que a gente possa enfeitar aí o nosso bolo, então a gente não precisa fazer docinhos separados. Não sobrou 100 gramas de creme de leite, agora a gente vai colocar aqui aqueles 100 gramas de creme de leite para a gente aí ter um recheio cremoso, tá? Porque o nosso recheio está para enrolar, não é assim que a gente vai querer para o bolo, né? Então agora vamos misturar muito bem as 100 gramas de creme de leite que ficou faltando. Vamos transferir para um refratário, porque a hora que esfriar a gente pode seguir montando o nosso bolo e também depois eu já vou deixar os doces todos enroladinhos também. E desse jeito, ó, fumaça ainda porque está quentinho, tá? Então aqui misturando muito bem essa parte. Olha o ponto que ficou, tá? Esfriando ele vai ficar super cremoso o nosso recheio aqui para o nosso bolo de chocolate, o recheio Prestige. Pessoal, um bolo que não sai de moda, um bolo tradicional, um bolo gostoso que você pode estar fazendo um bolo recheado, bolo de pote, do jeitinho que vocês quiserem. E aqui, ó, mostrando para vocês, aqui a parte do docinho. Então agora tampa os dois, né? Com esse plástico e assim que esfriar a gente pode seguir. Estando frio, olha os docinhos que renderam, que lindo que ficou. E aqui? Aqui é uma massa de chocolate de três ovos, que é claro que eu vou deixar para vocês ainda na descrição do vídeo a receita e o link também que vai para o vídeo. Normalmente quando eu faço assim eu já faço dois bolinhos de chocolate, tá? A gente já aproveita aí o forno, né? Para não ligar para um bolinho pequeno, a gente já assa dois. Então são dois de 15 que essa massa de seis ovos rende. Aqui a caldinha é com leite, leite de coco e açúcar. Eu fervi e deixei esfriar, tá? Então tá bem, tá friozinho para a gente utilizar. Agora, tudo frio aqui no nosso bolo. Recheio pronto, cremoso, dividir em três partes, porque o nosso bolo tem quatro partes de bolo e três partes de recheio, tá? Eu gosto de estar fazendo essa divisão, porque assim não fica muita massa para um bolo só, né? Desse jeito a gente vai caprichando aqui. E esse plástico ajuda bastante também. Vocês vão ver que a hora que a gente, com as costas da colher, a gente esparrama aqui o recheio, ele vai todo para a borda também. É muito importante aí o nosso bolo ficar bem recheado de todas as partes. E desse jeito também, na hora de desenformar, não vai grudar. Então o saquinho facilita. Não é caro, você encontra aí nas lojas de produtos de confeitaria. É baratinho e compensa muito. Custo-benefício maravilhoso, porque você pode estar usando aí em todos os seus bolos, tá? Então assim, no bolo pequeno, no bolo grande, é maravilhoso, fica higiênico, principalmente se você vai levar para a geladeira, ele já vai tampadinho o seu bolo e protegido de qualquer tipo de odor que possa ter. Aqui é a outra parte. E assim a gente vai montando todo o nosso bolo. Vocês podem ver como que ficou cremoso. E não está duro, tá? Então tem isso. Então essa parte eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente está colocando o restinho do creme de leite por último, para voltar a cremosidade em ponto de recheio, esse recheio de prestígio. E aqui em colheradas, a gente segue espalhando por todo o bolo. E desse jeito a gente vai acertando, olha toda a massa, a gente vai sempre dando uma prensadinha, para que o nosso bolo fique acertadinho também. E na hora de desenformar, fique perfeitinho. Outra camada aqui de caldinha. Ah, e a caldinha também pode ser a caldinha de preferência de vocês, tá? Então a calda é uma sugestão que eu dei aqui também para vocês no vídeo. Terminando aqui com o nosso recheio, são três camadas de recheio muito generoso. Vai ficar um bolo lindo, gostoso e um bolo tradicional, né? Quem não gosta de bolo prestígio, né? É um bolo que remete aí às infâncias. O pessoal modificou bastante, mas o tradicional também é surpreendente. E a gente aproveita o recheio e já faz os docinhos para enfeitar o bolo, né? Vai facilitar ainda mais aí o nosso trabalho. Deixar o nosso trabalho mais lindo, né? A gente vai enfeitando com todo carinho, tenho certeza. Ah, e esse bolo? Esse bolo está saindo, essa montagem que você está vendo nesse momento aqui do interior do estado de São Paulo de Dois Corregos. E eu gostaria muito de saber aonde está chegando. Se você também monta desse jeito, ou o jeitinho que você tem costume de montar. Gostaria muito de saber. Porque às vezes a gente monta, aqui a gente está no interior, né? Às vezes tem gente que monta de um jeito diferente, todo especial. E eu gostaria muito de saber também, se você puder contar aí nos comentários. Última parte aqui de bolo. Vamos umedecer aqui novamente, ó. Nesse momento eu puxo o plástico. Que às vezes pode ser que algum fique um pouquinho mais para dentro do bolo, né? Então, desse jeito a gente consegue deixar o nosso bolo todo niveladinho, ó. Caprichando, fazendo um bolo super molhadinho. Aqui o pessoal gosta bastante de bolo molhadinho. Mas também é do jeito aí do seu cliente e do seu freguês. Do jeito que ele pede para você. É o jeito que a gente vai fazer ele caprichar, né? Feito isso, bolo todo molhadinho. Agora segue para a geladeira. Ou por seis horas, ou de um dia para o outro. Agora aqui vamos preparar uma deliciosa ganache. Aqui tem 300 gramas de chocolantê meio amargo e 120 gramas de creme de leite. Derreti os dois juntinhos. O meu foi aqui no banho-maria, mas você pode ser no micro-ondas também. E aqui eu vou passar aqui para deixar bem lisinha e bem linda. Estou passando aqui um mix. Vocês podem ver como que fica bem lindo aí a nossa ganache. E a gente já vai passar no bolo. E olha a cremosidade aqui da nossa ganache. E a gente vai seguir aí. Quem quiser deixar descansar mais um pouquinho aí para pôr no bolo, também dá tudo certo. Tem que ficar de olho aí, porque ela pode ver que ela vai aí simplesmente adquirindo aquela consistência linda e maravilhosa também. E aqui a gente vai seguir agora cobrindo o nosso bolo. E olha aí o nosso bolo geladinho. A gente vai começar agora a passar a ganache aqui em cima do bolo. Então, vou aplicar uma boa parte e deixei um pouquinho só no potinho. Porque a gente vai acertando aonde vai aparecer nas imperfeições aqui. Com a espátula comum, vou espalhando todinho aqui no nosso bolo. E olha que lindo aqui e apetitoso que vai tornando-se aqui o nosso bolo também, né? Ajeitando aqui toda a lateral. Caprichando aqui no nosso bolo de hoje. E desse jeito, a gente vai seguir aqui alisando. Como eu disse para vocês, eu deixei um pouquinho também. A parte de cima está um pouquinho maior. Então, eu vou puxando aqui para as laterais. E um pouquinho também eu deixei lá no potinho. Para que eu possa também estar acertando o que faltar aí nos pedacinhos. Para tentar cobrir toda a parte branquinha também. E aqui eu vou acertando. Se você quiser levar um pouquinho para a geladeira, passar a espátula, também ajuda bastante, tá? Então, ele vai acertando de uma forma melhor aí o seu ganache também, ó. Vocês podem ver que devido ao coco, às vezes fica um pouquinho espetadinho, ó. Então, às vezes eu tenho que estar passando novamente aí do lado. Mas isso não importa, que a gente vai caprichar aqui no resultado do nosso bolo. Então, a gente vai com cuidado, vai passando e vai cobrindo também toda a parte do bolo, ó. Então, se você quiser levar a gelar, deixa só um pouquinho na geladeira. Depois você tira, você acerta e o ganache vai se ajeitando todinho aí no nosso bolo. Eu optei em fazer com meio amargo, mas você pode fazer também com ao leite, com blend. Ó, passei todinho aqui, olha como é que ficou lindo. E os docinhos, sim, sabe aqueles docinhos que a gente fez? Sim, agora a gente vai utilizar também o docinho do recheio. A gente vai utilizar para a cobertura aí do nosso bolo, enfeitar. E deixar o nosso bolo prestígio mais atrativo, né? E olha que lindo, são docinhos que enfeitam, docinhos deliciosos e fazem parte do bolo. Facilita também bastante a gente estar tirando um pouquinho. E olha o resultado. Ah, na parte de baixo eu coloquei aqueles floquinhos de chocolate. Para fazer aquele acabamento no bolo. E é claro que eu vou tirar uma fatia generosa aí para vocês. Caprichada, vocês vão ver o quanto de recheio e o quanto de umidade. Aí também no nosso bolo. Um bolo altinho. Esse bolo aqui, essa forma é de 15 por 10, tá? E tomando todo cuidado que o nosso bolo ficou no capricho. Olha que lindo, lindo e delicioso também. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.